Bom dia pra você, espero que você esteja bem nesta terça-feira Quero começar o vídeo de hoje te contando a respeito da minha experiência com o filme Avengers Ultimato Não foi legal, pessoal, falo de cara, não foi legal Peguei a sessão de ontem, 8h30 da noite, de segunda-feira, 8h30 da noite Era uma sessão mais barata, nós fomos em 4, né? Todo mundo paga meia aqui na segunda-feira Então você imagine a quantidade de gente que tinha nesse cinema Mas assim, gente que não acabava Fazia a volta assim na quadra, sabe? Não tenho nem noção da quantidade de pessoas que tinha Aí, tal da coisa Entramos na fila, pra você ter ideia 7h30 da noite, a gente entrou na fila e já tinha fila formada, né? Já havia uma filinha formada É cansativo, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, você ali de pé na fila, tal, tal, tal Tá, beleza, foi... isso foi de boa, Sassi E só deu azar de pegar um determinado lugar ali Até porque aqui no interiorzão, pessoal É diferente de capital Aqui eles vendem o número, entre aspas, o número X de ingressos E... Mas não tem... as poltronas não são numeradas, você entende? Então é muito estranho, é muito complicado Então você tem que ficar na fila de fato se você quiser um lugar mais ou menos E atrás de mim, né? Vi da... De mim, da Fernanda, da Débora, do Josué Sentaram algumas meninas, alguns adolescentes Aquele tipo de gente mal educada, sabe? É... Que tiram o pezão, aquele pezão fedido Depois de um dia inteiro de botina Bota ali em cima da poltrona do cara da frente Daí você tem que pedir pra pessoa gentilmente Olha, tira o pezinho, cara Tira o pezinho, menina Por favor Ai... Daí os caras tiraram o tal do pezinho Bom, sobre a questão da história do filme, pessoal A não ser que você seja um... Um fanático por... Pelo universo cinematográfico Marvel, né? E você tem, assim, a compreensão De todas as situações antigas, anteriores Você vai ter um pouco de dificuldade de entender Porque o filme se remete diretamente ao filme do ano passado É... Aí tem a situação que o pessoal fala O tal dos easter eggs, né? Que são aquelas inserções Eventualmente que dão a entender Ou dão a lembrar outros filmes E aí, pra minha sorte O meu menino já tinha assistido ao filme Esse mesmo, o Ultimato Foi de novo ao cinema Pra me fazer companhia Então, cada situação eu ia perguntando pra ele Ele ia delineando a história pra mim Explicando, esclarecendo, tal e coisa A história é divertida É comprida Faz aquele xixi caprichado antes de entrar Mas a história é bonita É divertida É engraçada E também não sei nem se alguém quer saber Alguma coisa desse filme Porque eu fui tão tarde, né? Eu fui já na segunda-feira Não sei nem se alguém ainda tem interesse Sem saber alguma coisa desse Avengers Ultimato Tá? Um filme esquisitão Triste, né? Divertido ao mesmo tempo Uma história bem legal Algumas coisas boas acontecem Outras tristes acontecem Tal e coisa Então é isso Se você não é fanático Minha sugestão é que você vá acompanhar Tá bom? Então ponto final na história do meu filminho pra você Três minutos aí e pouquinho Agora eu quero mandar um recado pra você Denise Denise, Denise, Denise Ô Denise Eu não te conheço, menina Você não me conhece Nunca tive problema diretamente com você Sabe? Quando você vinha até o meu canal Fazer teus comentários maldosos Você era uma pessoa que tinha uma bandeira Pelo menos, né? Quando você foi lá A primeira opressor, de fato Né? Você Até vinha até o meu canal Nem tanto por mim Mas mais porque você Primeiro tinha uma linha de pensamento Uma forma de pensar E segundo porque você tinha um bom relacionamento com a Vivi Com quem eu me dava muito mal Né? Então assim, Denise Eu não tenho problema nenhum com você E eu nunca tive absolutamente nada De problemático Tanto que No momento em que eu e a Vivi nos acertamos Inclusive vale a pena explicar Numa live de oração Né? Nada por WhatsApp Nada por ajuste Nada por alinhamento Tudo realmente por um Uma aproximação humana Sincera É... Aí até a gente teve bons momentos A gente se acertou bem Né? Na época Nas lives da Anny A gente trocava uma ideia Com a própria Anny Eu tinha um relacionamento Sempre tive bem legal Bem respeitoso Inclusive lá É... Nas lives do Marcão A gente tinha sempre Sempre teve um Uma história legal Uma história bacana Agora Muito me surpreende Sabe? Assisti você Por exemplo Nas lives Del gran Desafiador Né? De Youtube Né? Que agora Deu pra me chamar de velho Deu pra... Né? Me chamando... Ah, você me chamando de marica Me chamando de marica As meninas Então não dá pra te entender Eu não tenho nada contra você Né? Não sei o que você tem contra mim De fato Acho que não deveria nem Ter absolutamente nada Contra mim Né? E o cara me desafiando lá E você sabe, Denise Tão bem quanto eu Né? Que não faz o menor sentido Alguém me desafiar Né? Por quê? Porque todo mundo sabe Que a pessoa De quem você... Com quem você... A quem você se aproximou De quem você se aproximou É uma tremenda Loroteira Mentirosa Né? Não fui eu Que abri câmera Dando risada Dizendo que Silvana Lucas Quem mais Renata Né? Estariam do seu lado Dando risada Não foi pra mim Que essas pessoas Fizeram um vídeo No dia seguinte Desmentindo Não foi Cara Rememora o tempo Da primeira opressor Lá atrás Né? Quando você Ainda dava sentido Ao teu perfil Não é pra mim Né? E aí Quando no dia seguinte Essa mesma pessoa Que num dia anterior Estava elogiando Todo mundo Daí aparece Detonando Todo mundo Só porque as pessoas Disseram Olha não toca no meu nome E o que você disse Não é verdadeiro Né? Então primeiro Não precisa Ninguém me desafiar Em relação a isso Porque tudo isso É mostrado Né? Dia após dia Num primeiro dia Diz aos... Né? Rindo Que todo mundo Está do seu lado No dia dois Todas as pessoas Vêm a público Dizendo Não Nós não estamos Com você E no terceiro dia Essas pessoas Passam a ser As piores pessoas Do mundo Epa Peraí Né? Então Denise Acho que não faz Muito sentido Isso aí E uma outra coisa Denise É... Pede os áudios Pra essa pessoa É... De quem você Se aproximou E a quem você Tem defendido Com unhas e dentes Nos últimos dias Pede os áudios Dela Da época em que Eu me afastei Dela Né? Pede Pede os áudios Pergunta pra ela Quais eram os objetivos Dela em relação a você Em relação a Lucas Pergunta pra ela Qual o motivo Não, porque ela Diz que eu me afastei Dela, Denise É... Em razão De um ciúme De Lucas Não, não foi nada disso Foi porque Ela trouxe Ela verbalizou Com as próprias palavras Que a intenção dela Era sacanear com vocês Que ela não gostava De vocês E que o objetivo Dela qual era? Era tirar informações Exclusivamente Pra prejudicar a Vivi Tá? E aí você deve falar Não, mas agora Nós estamos Num relacionamento legal Né, Denise? E agora você pode pensar Não, mas agora A nossa amizade É verdadeira Denise Quem começa uma amizade Com falcatrua Com sacanagem Denise Vai ter uma amizade Verdadeira Com quem quer que seja Não vai ter Né? Então, minha querida É... Eu, pelo menos Mesmo que eu Entre aspas Tivesse uma amizade Verdadeira Na sequência Eu não gostaria De me aproximar De alguém que começa Os relacionamentos Dessa forma Tá? Então assim, Denise É... Não me chama De... Quer dizer Tá? Agora, você me chamar De mentiroso, Denise? Pô, Denise Você sabe Que eu não sou Mentiroso da história Minha querida Tá? Não sou Não sou Eu não minto, Denise Se você quiser Mais algum esclarecimento Pode me procurar, Denise Tá? Agora, achei muito curioso Né? Você me incluir num vídeo E incluir pessoas ali Que me parecem que Estão bem longe Da mentira Tá bom? Então a minha questão Com você é essa Minha querida Não tenho nada Contra você Eu não te conheço Não sei quem você é E fico entristecido De ver você entrando Numa onda Como você mesmo Dizia um tempo atrás Comprando um barulho Querida Que não é teu Tá bom? Comprando um barulho Que não é teu É muito infantil Assistir você lá É, mariquinha Pô, cara Não combina com você isso aí Não combina com a dignidade Dos teus primeiros perfis Um abraço